Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Eu começo observando a presença aqui de chaves. No seu interior eu tenho parênteses bem aqui, colchetes aqui. Dentro desses colchetes eu tenho ainda a presença de parênteses. A gente começa trabalhando com o que a gente tem mais internamente. No caso, com o que a gente tem aqui dentro de parênteses e aqui também dentro de parênteses. Veja só, eu vou repetir todo o restante e vou trabalhar primeiro com o que eu tenho dentro dos parênteses. Observe. Agora estamos prontos para trabalhar com o que a gente tem dentro dos parênteses. Aqui eu tenho uma raiz quadrada, aqui eu tenho menos 2. Eu vou trabalhar primeiro com a raiz quadrada. A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 81. Então, dentro desses parênteses aqui eu fico com menos 2 mais 9. Beleza. Dentro desses parênteses eu tenho essa potência, eu tenho essa raiz quadrada. Então, veja só. Esse sinal de menos eu vou apenas repetir. E 2 elevado a 3 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 2 elevado a 3 é 8. Eu tenho ainda esse sinal de menos aqui. Então, eu vou ficar nessa parte com menos 8. Beleza? Ótimo. Em seguida eu tenho essa raiz quadrada. A raiz quadrada de 4 vale 2, porque 2 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 4. Então, aqui ficamos com menos 8 mais 2. Bom, eu vou repetir todo o restante e vou trabalhar ainda com o que eu tenho dentro dos parênteses, com o que eu tenho de mais interno na expressão numérica. Veja só. Aqui, dentro dos parênteses eu tenho menos 2 mais 9, cujo resultado é 7. Porém, tem o expoente 2 aqui. Então, ficamos com 7 elevado a 2. Agora, vamos trabalhar com o que a gente tem dentro dos parênteses, bem aqui. Temos menos 8 mais 2, cujo resultado é menos 6. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo ainda dentro dos parênteses, já que eu tenho que dividir bem aqui. E vamos em frente. Eu vou repetir todo o restante e vou fazer, no caso, o cálculo dessa potência aqui e dessa divisão aqui. Veja. Observe agora o seguinte, 7 elevado a 2, ou 7 ao quadrado, é o mesmo que 7 vezes 7, portanto, é igual a 49. Aqui está. Agora, bem aqui, eu tenho menos 6 dividido por 3. Na divisão de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 6 dividido por 3 é 2, então, menos 6 dividido por 3 é igual a menos 2. Ótimo. Veja que eu ainda preservei os colchetes, porque o resultado daqui era negativo, e eu ainda tinha esse sinal de menos aqui fora. Então, vamos lá. Aqui, observe que 49 dividido por 7 é ainda 7, já que 7 vezes 7 é 49. Em seguida, o oposto de menos 2 é mais 2, é isso que eu escrevo bem aqui. Já sem a necessidade de colocar os colchetes, porque o resultado final era simplesmente ali mais 2. Agora, veja que 7 mais 2 é igual a 9. E, finalmente, menos 54 dividido por 9 é igual a menos 6. Na divisão de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. 54 dividido por 9 é 6, então, o resultado daqui é menos 6. Menos 6 é o nosso resultado final. Observe que, no início, a gente deu prioridade para o que aparecia mais internamente dentro da expressão numérica. Observando o cálculo de potências e raízes, aqui a gente continuou trabalhando com o que a gente tinha de mais interno na expressão numérica. Quando eu encontrei o resultado de menos 2 mais 9, que era 7, eu já não precisei mais dos parênteses aqui. Agora, aqui, com o resultado de menos 8 mais 2 é menos 6, eu coloquei ainda aqui entre parênteses. Dessa linha para a seguinte, eu vi que 7² era 49, eu dei prioridade para essa potência. Logo em seguida, eu fiz também essa divisão aqui. Eu observei que menos 6 dividido por 3 era menos 2. Trabalhando com o que a gente tinha de mais interno, olhamos para essa expressão aqui, fizemos a divisão de 49 por 7, cujo resultado é 7. Agora, aqui, o oposto de menos 2 é mais 2. Trabalhando sempre com o que a gente tem de mais interno, a gente fez aqui 7 mais 2, cujo resultado era 9. E, finalmente, escrevendo esse 9, a gente já não precisava das chaves, porque ele era o resultado final dessa parte aqui. Menos 54 dividido por 9 é igual a menos 6, esse é o valor da expressão. Trabalhando com esse tipo de expressão numérica, a gente treina a ordem das operações e o uso adequado de sinais de agrupamento. O que pode ser útil na resolução de outros problemas. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser continuar praticando, resolva essa expressão numérica aqui e deixe um comentário com a resposta que você encontrar para ela. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!